O Titã Camera Man vai aparecer no episódio completo do capítulo 77, essa imagem aqui pode acabar revelando isso que eu já já vou te explicar. Só lembrando pra vocês que nos últimos dias a gente teve diversos e inúmeros spoilers oficiais publicados pelo próprio Boon e algum deles pode ter algum significado especial. Só que antes, já se inscreve nesse canal, me ajuda a chegar a meio milhão de inscritos, ativa o sininho de notificações pra você não perder nada, só lembrando pra você, aquela é o protocolo padrão, deixar muito like nesse vídeo e se aparecer uma função secreta chamada hype demais, hype esse vídeo. E comenta aqui embaixo que você é hype, pô, eu vou estar te dando um coraçãozinho. Então, para pro vídeo, porque essa imagem aqui, sim, essa imagem aqui, ela pode ter um significado muito especial, principalmente em torno do Titã Camera Man. Eu fiz vídeo aqui no canal falando um pouco sobre essas imagens que foram publicadas, inclusive bastante delas foram publicadas, e é claro que a gente teve diversas e diversas teorias. A gente não conseguiu desvendar bastante coisa porque os spoilers em si, eles são bem vagos, eles têm um zoom gigantesco. Por exemplo, se a gente pegar a imagem do martelo que tem aquelas correntes, a gente acha que isso é um martelo, a gente simplesmente não consegue chegar a lugar nenhum, beleza? Esse foi um dos maiores entraves que a gente teve nos últimos dias por causa disso. Só que eu estava dando uma olhada e essa imagem aqui da Dorquesa, ela pode nos revelar algo interessante sobre o episódio completo. Inclusive, se você for parar para pensar, vai ser em torno do Titã Camera Man. E eu gosto de recapitular também, que provavelmente já apareceu aí na tela, a gente não teve apenas a Dorquesa aparecendo. Apesar desse spoiler da Dorquesa ser aí, um dos astros, que também teve essa imagem aqui, que foi revelada pelo iBio numa conversa com o Boom, que também pode indicar algo especial em relação ao Titã Camera Man. Se você não está entendendo, porra, Gero, o que é a Dorquesa aparecendo aqui? E, obviamente, você está falando aí, essa imagem que o iBio recebeu do Boom, o que ela pode significar em relação ao Titã Camera Man? Para isso, a gente vai ter que voltar 3 meses atrás, a gente vai ter que ir em outro episódio completo, que é em Scribestolete 76. Voltando 3 meses atrás, em Scribestolete 76, no episódio completo, obviamente o capítulo 76 inteiro teve a participação da Dorquesa. Inclusive, foi uma baita revelação, foi mostrado muita coisa sobre ela e o seu poder, obviamente, ficou bem evidente. Só que a gente não está falando da personagem em si, mas em relação ao diálogo desse episódio, o que chama bastante atenção, e o porquê, essa imagem que está aparecendo aqui na tela, ela tem uma conexão com o Titã Camera Man, e pode ser um dos motivos dele aparecendo no próximo episódio. O diálogo do episódio 76, basicamente, aparece a Dorquesa destruindo o pobre Camera Man, sem piedade nenhuma, e ela se encontra com um dos comandos ali dos astros, né? A gente sabe que os astros têm diversos comandos em várias frontes, e eles falam que o esquadrão que estava perseguindo um Titã, a gente sabe que um esquadrão estava perseguindo o Titã Camera Man naquela emboscada dos astros, acabou sumindo, ou seja, perdeu contato com o radar. E daí, a Dorquesa, ela começa a fazer algumas séries de questionamentos, e ela decide ir junto com esse astro, até o local onde os astros perderam comunicação com o comando, para irem investigar, para tentar descobrir o que aconteceu. E foi nesse momento que a gente descobriu duas coisas. Primeiro, que o Titã Camera Man estava vivo, e segundo, que os astros tinham total ciência do que estava acontecendo em torno do Titã Camera Man, até porque tinha um esquadrão perseguindo ele. Os episódios acabaram evoluindo, foi passando aí os episódios seguintes, como o episódio 77, por exemplo, e a gente agora chega num momento especial, porque estamos aí na beira, nesse episódio completo do 77, esperando há bastante tempo a aparição do Titã Camera Man, a gente teorizou isso várias e várias vezes, e pode ser que agora, definitivamente aparecendo a Dorquesa, a gente consiga ver o Titã Camera Man. Porque se ela foi para o local onde estava o esquadrão de astros que sumiu, e a gente sabe que a velocidade dos astros comparada à dos Titãs é muito mais rápida, é bem provável, obviamente, que apareça também o que aconteceu com os astros, possivelmente, que estavam perseguindo o Titã Camera Man. Pode aparecer a Dorquesa também ali no local onde o Titã Camera Man está, então eu acredito que sim, tem uma boa probabilidade de aparecer o Titã Camera Man. Estamos aqui falando daquele short especial, falando um pouco sobre aquele vazamento dos Titãs Spirkeman, e dos Spirkeman em si, conversando na base, e é algo que chama bastante atenção, que vocês viram naquele meu vídeo de tradução, falando sobre tudo isso que aconteceu. Vou recapitular a memória de vocês, naquele vídeo, a tradução diz o seguinte, em um dos trechos dela, que os TVBans vão tentar ganhar tempo suficiente para a armada dos Spirkeman, e, obviamente, é algo que foi bem destacado pelo Boom, até porque há muito tempo ele já tinha prometido que os Spirkeman ganhariam um papel de mais destaque, que a gente viria a base dos Spirkeman, então a gente ficou muito ansioso para, nesse capítulo 77, os Spirkeman de fato aparecerem. Mas isso não aconteceu ainda. Óbvio que também ficou marcado, e muita gente começou a discutir, um possível upgrade no Titã Spirkeman, até porque, como eu gostaria de relembrar para vocês, é um tipo de raça, de classe aí, que tem na série, que é os Spirkemans, que há muito tempo vem sendo ofuscado, ou seja, não tem grandes upgrades, não tem grandes revelações, sempre está com um papel mais secundário, se a gente comparar com os Cameramãs e com os TVBans, e o grande triunfo, obviamente, deles, era o Titã Spirkeman, que por muito tempo foi um dos personagens mais fortes da série, continua sendo ainda, mesmo tendo perdido um pouco de Firepower, coisa que não foi, obviamente, culpa do Titã Spirkeman, até porque ele não recebeu nenhum upgrade desde o dia que ele foi desinfectado pela resistência. Então é algo que a gente fica se perguntando, obviamente, por que cadê os upgrades? Por que um personagem tão forte não recebe melhorias significativas? Então esse vazamento que a gente conseguiu ver, esse spoiler em vídeo que a gente conseguiu presenciar, deu muita esperança, pra gente, obviamente, de que o Titã Spirkeman apareceria, talvez, com mais upgrades, e nem precisava ser o Titã de fato, algum personagem dos Spirkeman apareceria, ou, de algum jeito, com alguma nova tecnologia, a gente viu os cameramãs com novas tecnologias, a gente viu os TV-mãs com novas tecnologias, mas os Spirkeman a gente não tem visto nada sobre. É um personagem, obviamente, são personagens que foram, há muito tempo, deixados um pouco de lado, perderam um pouco de protagonismo, e, obviamente, com as promessas desse vídeo em si, desse spoiler, falando sobre a armada dos Spirkeman, a gente entende ali a armada como a infantaria, ou seja, o pessoal ali do bolo, obviamente, a infantaria é geralmente apoiada pelos Titãs, seja o Spirkeman, o Titã TV-man, ou o Titã Camaraman, como a gente viu no último episódio, que o Titã TV-man, ele recebeu o apoio da armada dos TV-mãs, então a gente ficou se perguntando, será que nas cenas secretas vão aparecer os Spirkeman? E aqui vai a minha opinião sobre o assunto, eu não acredito que vá aparecer o Titã Spirkeman, ou qualquer outro personagem com grande ênfase, no entanto, eu acredito que possa sim, no meio dessas cenas secretas, foi discutido aí que a gente teria entre 2 a 3 minutos de cenas secretas, então eu acredito que, pô, pelo menos um trechinho dedicado aos Spirkemas, seria algo interessante, pelo menos pra gente ter um pouco de spoiler sobre o que eles podem proporcionar pra gente, o que o Boom está planejando, porém, nas imagens que foram divulgadas, e a gente conseguiu ver isso com muita clareza, não foi possível visualizar nenhum tipo de referência aos Spirkemas, então é algo que eu acredito que não vá acontecer no episódio completo, então todas as nossas esperanças em relação aos Spirkemas e ao Titã Spirkeman, sobre esse possível upgrade, sobre um possível retorno, vai acabar sendo adiado. Mas comentem aqui embaixo, qual é a opinião de vocês, o que vocês acham sobre tudo isso, obviamente, eu estarei aguardando ansiosamente. Tudo certo? Então, ligam nesses três episódios aqui na tela, todos estão incríveis, comenta aqui embaixo sua opinião, faz a sua teoria, pode falar que eu estarei lendo, e Deus abençoe todos nós, Jesus ama todos, valeu, falou e fui, até mais e tchau!